Um grave acidente ocorreu na rodovia MG 050 entre os municípios de Passos e Itaú de Minas. Um casal ficou ferido após o carro capotar e cair numa ribanceira. O condutor já estava fora do veículo com escoriações pelo corpo e disse que sua esposa estava no veículo. A gente desceu no local e junto com a equipe do SAMU a gente constatou que a esposa do condutor estava com alguns ferimentos, com suposta fratura na perna e no braço. De imediato foi feita a imobilização e retiramos e foi encaminhada pela equipe do SAMU para a Santa Casa. Chovia bastante na hora do acidente? Sim, sim. No local, segundo o relato do condutor, havia muita água na pista. Foi onde ele possivelmente perdeu o controle, vindo a capotar o seu veículo. É turista? Eu estou vendo que ali no canto vocês já tiraram algumas malas que estavam no veículo e ficaram pelo barranco. Era alguém que estava de passagem por aqui? O condutor informou que ele é dentista e estava a trabalho e estava deslocando para a cidade de BH e foi aonde, aqui nessa região, que ele perdeu o controle do seu veículo. Esse período agora chuvoso é muito comum, infelizmente, termos acidentes aqui na MG 050. Que tipo de orientação o bombeiro deixa, de modo geral, para quem está pensando em pegar estrada agora por esses dias que acontecem essas chuvas torrenciais? É importante o condutor que vai pegar a estrada por esses dias agora que está esse período chuvoso, ficar muito alerta nessa região aqui entre Passos e Itaú, que é uma região que tem muita curva e tem muitas poças de água no local, podendo dar uma aquaplanagem ou algo do tipo.